Música Neste Natal, um presente muito bacana que você pode dar para uma pessoa que você goste é um animalzinho pet agora, temos que ter consciência que ele não é um brinquedo que a gente troca ou abandona então, procure bem saber se esta pessoa que você quer presentear ela tem condições e realmente quer criar este pet o pet tem despesas, ele não pode ser trocado na hora que bem entender tente escolher um pet que realmente a pessoa se identifique pesquise, converse, veja qual a raça ideal para o tipo de pessoa que você quer presentear existe muita informação a respeito das raças e as pessoas que combinam com ela assim vai ser mais fácil você dar um presente e ter uma melhor adaptação uma dica muito bacana que eu posso dar é que você também pode adotar um animal existem muitos animais, sei lá então, faça isso adote um animal que ele vai lhe dar muito carinho Música 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 Música